ZYD 233, 93,7 MHz, Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação, Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso 735, Bezém, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura em conexão com você. Olá, ouvintes da 93,7, você que está na sua casa, no seu carro, no trabalho, ouvindo a Cultura FM, se liga aí que a festa de 30 anos da Rádio Cultura está só começando. Cultura FM 30 anos O que seremos? O que ouviremos? O que tocar? O que será? Como seremos? Como ouviremos? Como tocar? Como será? O que seremos? O que ouviremos? O que tocar? O que será? Como seremos? Como ouviremos? Como tocar? Como será? Cultura FM 30 anos Muita emoção no ar, muita história para contar, muita música e notícia rolou nesses 30 anos aqui na SON 93,7, sempre pertinho de você. E aqui no estúdio com a gente, Adelaide Oliveira, que vai falar um pouquinho sobre esses 30 anos. Tudo bem, Adelaide? Eu ouso dizer que a Rádio Cultura é um patrimônio cultural dessa cidade. Assim, eu não tenho dúvida disso. É uma rádio viva, é uma rádio que tem olhos, ouvidos, atentos, olhos abertos para essa produção cultural. E eu não estou falando só de música, né? Essencialmente é uma rádio musical, é claro. Mas assim, a agenda tem espaço para todas as expressões artísticas. Isso a gente percebe diluído em toda a programação da Rádio Cultura. O artista se reconhece nessa programação, ele tem espaço nessa programação. E o ouvinte reconhece isso também. E sem falar no jornalismo que a gente tem, que é um jornalismo de fato que é comprometido, sim, com o serviço, com o que... na missão de uma rádio pública. Hoje, o Jornal Cultura, que é o grande carro-chefe do jornalismo, hoje, por exemplo, a gente já consegue levar as notícias através do Jornal Cultura a 72 municípios do estado do Pará. A Rádio Cultura toca o que toca a nossa gente. Gente como você, que sabe onde ouvir a programação mais variada, mais universal e mais paraense que existe. É uma feira da maior qualidade, a Rádio Cultura. Eu estou aqui no estúdio com o Edgar Augusto. Edgar, qual é a receita da longevidade do Feira do Som? Olha, eu acho que o segredo da longevidade da Feira do Som é a proposta que o programa tem. Fundamentalmente, a proposta é a do jornalismo musical. Naquele tempo, com o tempo, e agora? A Rádio Cultura chega até, de certa forma, ser uma Feira do Som gigante. Isso me agrada muito. Para mim, a cultura hoje foi onde eu aprendi, foi a minha escola e eu devo tudo à cultura. A gente trabalha se divertindo. Acho que trabalhar na Rádio Cultura é um desejo de qualquer radialista, de qualquer jornalista, qualquer pessoa gostaria de trabalhar aqui, porque o clima é muito bom. É uma casa maravilhosa. 93,7. Cultura FM. Uma coisa não mudou na Cultura FM. Um jeito sério e competente de se trabalhar, principalmente no jornalismo da rádio. Eu estou aqui com o Luiz Fernando para conversar sobre isso. Luiz, qual é a importância e o diferencial do jornalismo na Cultura FM? A gente tem um diferencial em relação às outras emissoras, por conta de não sermos um produto comercial e sim um produto jornalístico, de fazermos parte, a gente tem isso em mente, de fazermos parte de uma emissora pública e de chegarmos hoje em dezenas de municípios e em algumas regiões do Brasil. E por falar em notícia, teve gente que veio para cá e virou notícia. Tocando, cantando, mostrando pela primeira vez o seu trabalho. A Rádio Cultura sempre esteve de portas abertas para os músicos paraenses. E delas, nesses 30 anos, muitos ganharam o rumo do sucesso. A Rádio Cultura é uma rádio que a gente tem certeza que a gente pode contar, né? Que a gente pode gravar um trabalho, produzir uma coisa nova. A gente sabe que a gente vai ter uma abertura. Isso é essencial, porque ajuda a gente a divulgar aquilo que a gente está botando na música. A gente não quer só botar a música, a gente quer falar sobre o nosso trabalho, quer falar um pouco sobre os nossos planos, nossos projetos. Eu sou ouvinte da cultura, já divulgou bastante coisa do meu trabalho, e não é pouco, né? São quase 41 anos de carreira, muitos discos e acho que é muito bacana a produção que a gente faz e a interatividade que gera no próprio estúdio. No programa de sexta-feira, aquela coisa de misturar o rádio e a televisão. Essa linguagem é muito criativa para nós. A gente está sempre tentando se reinventar. Cultura FM. A sua sintonia. E para o sucesso ser maior ainda, a 93,7 entra no ar em parceria com a TV e Portal Cultura, porque sabe que música boa merece ser ouvida, assistida e acessada nos quatro cantos do mundo. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Beto Fares. Beto, qual é a diferença entre a programação aqui da Rádio Cultura com a programação das outras rádios? Vamos sair dos limites da região metropolitana e trazer uma notícia mais integrada ao Estado. Por exemplo, isso é um diferencial, uma preocupação. A música, ela também vislumbra essa questão de trazer a música que está sendo produzida no Estado para dentro de uma programação. Então, isso vai criando diferenciais. Nós conseguimos fazer músicas, trazer artistas aqui e gravar músicas exclusivas para a programação. Isso tudo vai abrindo um grande diferencial e cumprindo uma missão da emissora de fomentação e circulação dessa cultura que circula no Estado. O que toca na Rádio Cultura é o que você, ouvinte, ajudou a definir com seu gosto, seu estilo, seu jeito de ser faraense. Sempre antenado com outros sons do mundo, outras vozes. Aqui na Cultura, a voz mais importante é a sua, porque é do seu coração que ela nos fala toca isso, toca aquilo. E é de escutar você que estamos juntos até hoje. Obrigada por sua audiência nesses 30 anos. Cultura FM 30 anos Cultura FM 30 anos Milhares de sóis nasceram Milhares de sóis puseram-se A nossa onda chegou no século XXI 93,7 360 luas se passaram Cultura FM 30 anos Tocando o que toca a nossa gente 30 anos Noticiando o mundo 30 anos Tocando o som O que você merece É para esse cima e universal Cultura FM 30 anos Cultura FM 30 anos 93,7 93,7 30 anos De cultura no ar 80 anos